Duas pautas principais foram debatidas. A primeira delas é a questão do financiamento, do orçamento da saúde, da prestação de conto, do desempenho das diversas unidades do Ministério da Saúde em relação ao gasto, a questão do contingenciamento, a questão da ausência de recurso, da falta de recurso, dos cortes, mas essencialmente esse debate foi sustentado por um relatório robusto, o relatório da Comissão de Financiamento e que entre o lado técnico, o aspecto técnico da execução físico-financeira, permitiu avançar um pouco mais em definir uma recomendação que desse poder e reafirmasse o poder e o rito de que os conselhos analisem os planos, os funcionários do município, do estado ou no âmbito nacional. Isso já vem sendo feito com os relatórios de gestão. É hora de cumprir a lei, porque na verdade isso também já estava na lei, dos conselhos adentrarem essa sua responsabilidade relacionada ao aval quanto aos planos de saúde. Houve uma discussão também, uma apresentação hoje do que seria um balanço das ações do Ministério da Saúde sobre a temática da violência contra as mulheres no Brasil, sobre as ações do setor saúde que vêm sendo implementadas. Foi apresentado um documento que na verdade é um plano de intenções, é um plano de ação do Ministério da Saúde, mostra alguma preocupação em interligar a questão da violência com o Conselho de Atenção Integral, mas isso não se consubstancia ainda pelo que nos foi apresentado em ações concretas que possam resultar em impacto efetivo sobre a saúde das mulheres, sobre o cotidiano das mulheres e das. Mas ao mesmo tempo, no nosso caso, do SEBS, chamamos atenção sobre a complexidade da temática tratada, a temática da violência, que exige a intervenção de múltiplos setores de governo e da própria sociedade para intervir desde a mudança de uma cultura de paz, de uma cultura de solidariedade entre as pessoas, como também na adoção de serviços de várias e diversas naturezas que possam acorrer, que possam atender, que possam punir, que possam garantir a segurança dessas mulheres nos espaços e territórios onde elas vivem. De qualquer maneira, a presença da ministra Leonora Vinicucci foi muito importante porque também a ministra Leonora fez uma cobrança sobre o Ministério da Saúde e uma advertência de que toda a sua ação será no sentido de garantir a execução de fato das políticas políticas e, nisso aí, reforça os movimentos sociais e reforça uma simpatia pela ministra Leonora no seu compromisso com os movimentos e as mulheres do Brasil e nesse papel de uma secretaria que não executa, mas que interage com os demais órgãos de execução do governo. Obrigado. 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 Obrigado.